Vem que a gente te espera A vida é tão bela O amor se revela Ainda assim Muitos não podem ver Seu verdadeiro apego Basta não ter medo Deus é o segredo Ainda assim Muitos não podem ver Por isso eu canto pra você Seja simples como a mais linda canção Seja viva, mas pura de coração Encontre a liberdade Chore quando precisar Eu estarei com você O meu pensamento estará em você Minhas orações irão lhe proteger Chegou a hora da vida viver Eu estarei com você O meu coração estará em você Minhas orações são pra te proteger Quero que saiba que eu amo você Seja simples como a mais linda canção Seja viva, mas pura de coração Seja viva, mas pura de coração Encontre a liberdade Chore quando precisar Eu estarei com você O meu pensamento estará em você Minhas orações irão lhe proteger Chegou a hora da vida viver Eu estarei com você Eu estarei com você O meu coração estará em você Minhas orações são pra te proteger Quero que saiba que eu amo você Eu estarei com você O meu pensamento estará em você Minhas orações são pra te proteger Chegou a hora da vida viver Chegou a hora da vida viver Eu estarei com você O meu coração estará em você Minhas orações são pra te proteger Quero que saiba que eu amo você Oh 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 A CIDADE NO BRASIL